Eu já era professora desde 1982, sem a formação acadêmica. E havia já um desejo latente na cidade de Belo Horizonte pela formação do curso em nível superior, a graduação em dança. E o curso foi finalmente aprovado em 2009, por causa do REUNE. E aí eu fui fazer vestibular. Depois de mais de 30 anos que eu tinha saído do ensino médio, eu voltei para o banco da escola, fui fazer cursinho. Naquela época não era o Enem ainda. Meu vestibular foi em 2009 e a primeira entrada foi em segundo semestre de 2010. Eu faço parte da primeira turma do curso de licenciatura em dança da UFMG. É uma emoção muito grande você, dentro do MOVE, escutar a voz gravada falando assim, Estação Universidade Federal de Minas Gerais. E você vai descer naquela estação sabendo que faz parte daquele grande universo, que é a UFMG. Isso me emocionava diariamente. Eu fico triste de ter concluído, mas eu quero voltar. O UFMG me aguarde. Em breve eu volto para o mestrado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL